Rapaziada, é o seguinte, tô pensando em pegar o celular da Natália e ver o que ela tem no celular, mano. Sim, tive essa ideia aqui do nada, não tive essa ideia aqui do nada. Eu acho que eu já fiz isso alguma vez aqui no canal, mas tem muito tempo, mano, muito tempo mesmo. Eu quero ver o que ela anda fazendo nesses últimos dias no celular dela, tá ligado? Quais aplicativos ela usa, o que ela anda pesquisando, sei lá, mano, eu vou invadir o celular dela porque esses dias pra trás ela fez uma trollagem comigo mais ou menos parecida e eu quero simplesmente fazer minha vingança, né? A minha ideia é basicamente falar com ela que eu vou sair de casa e aí ela vai ficar à vontade aqui em casa sem contar como se eu estivesse aqui, tá ligado? E aí simplesmente eu vou ficar de olho, esperar ela, assim, afastar do celular e vou tentar pegar o celular dela sem ela vir, tá ligado? E aí a gente começa a dar uma olhadinha nas coisas que tem. Enfim, vamos lá, vamos tentar fazer a cabeça dela fingindo que eu vou sair, vou fingir que eu vou sair e aí a gente começa. Deixa eu te falar, vou ali rapidinho, tá? Comprar uns negócios, uns mercados. Hã? Morango, pra mim? Morango? É. Tá, mas eu vou demorar um pouco. Tá. Tá de boa? Já volto então, tá? Deu certo. A gente que eu vou embora. Agora, teoricamente, eu saí de casa. Ela acha que eu saí de casa e eu fiz barulho na porta só pra parecer que eu saí. Agora eu tenho que esperar ela sair daqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me esconder aqui do lado de fora do quarto porque aí quando ela sair eu vou conseguir ver, tá ligado? Vamos ver ela, vamos ver. Beleza, ela tá ali. Vou fazer o seguinte, vamos esconder aqui atrás, ó. Olha só, tá embaixo da escada. Eu acho que aqui pelo menos ela não vai me ver. Puxa essa planta pra cá. Beleza. Acho que aqui eu vou conseguir ver ela. E ela não vai conseguir ver. Vamos esperar agora, né? Eu acho que ela levantou da cama. Ela levantou da cama, ela levantou. Ela subiu a escada. Ela subiu a escada. Quase que ela me viu. Eu tô embaixo da escada. Ela acabou de subir a escada. O banque aqui onde eu tô meio escuro. O que que ela vai fazer lá em cima? Calma aí, calma aí. Eu vou no quarto. Pra ver se ela não deixou o celular lá. Ah, mano. Eu acho que ela não deixou o celular aqui, velho. Ah, velho. Ela não deixou o celular aqui. Deixou só o carregador. Mas olha, tava carregando o celular dela e agora não tá mais. Ou seja, ela levou lá pra cima o celular junto com ela. Tá, não tem problema. Vamos subir. Deixa eu ver o que ela vai fazer lá em cima. Se ela tá com o celular dela mesmo. Tô subindo a escada. Eu tenho que tomar cuidado porque ela pode tá bem. Olha só, eu tô ouvindo barulho ali, ó. Ela não tá aqui. Mano, se ela me ver aqui agora vai acabar com todo o meu plano. Eu tenho que tomar cuidado. Nossa, que bagunça que tá ali, mano. Olha essa bagunça. É, pelo menos que ela tá ali, velho. A sombra, a sombra. Vocês viram a sombra dela? Ai, meu Deus. Ela ali. Ela tá lavando. Mano, agora eu tenho que pensar o seguinte. Olha isso. Olha aqui. Agora eu tenho que seguir. O celular dela tá aqui. Ela deixou o celular dela aqui pra limpar ali. Mano, eu tenho que tentar pegar o celular dela ali sem ela perceber. Passei, passei, passei. O celular dela tá bem aqui. E ela tá aqui fora, olha. Ali, ela tá bem ali, tá vendo? Você tá fazendo vela? Passei, passei, passei. Boa, passeada, boa. Beleza, rapaziada. Olha só. É o celular dela. Esse aqui é o pai dela com a Lívia, inclusive. Porque o pai dela, se eu não me engano, é tio da Lívia. É meio confuso na cabeça de vocês, né? Mas enfim, mano. Tá. Aqui, a gente já percebe no celular dela que ela tem aqui o vídeo ali. Que é o aplicativo de editar vídeos. Ela tem aqui vários aplicativos de pedir comida. Ela tem aqui... Nossa, ela tem bastante aplicativo, inclusive, hein? Não sei nem por onde eu começo, velho. Fala a real. Ela tem jogos aqui também, hein? E se eu gastar gema de algum jogo que ela tem, mano? Porque, tipo assim, pra quem não sabe, a gente às vezes junta gema nos jogos. Pra poder gastar com o que pode, né? Com o que a gente quiser depois. Mas e se eu gastasse as que ela tem aqui agora? Ela tem alguns dinheiros aqui. Tá, deixa eu entrar aqui no shopping e deixa eu começar a gastar. Olha só. Tem um baú aqui, ó. Que custa 500 de moedinhas. E ela tem 5.400 moedinhas. Então, vamos abrir. Vamos abrir o baúzinho. Uh, ganhamos uma toquinha. Pra quem não sabe, eu só tô fazendo isso aqui porque ela fez uma coisa comigo parecida. Não sei se já saiu, mas ela fez uma trollagem comigo parecida. E eu tô só me engano, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Mas vamos lá. Chega desse aplicativo. Deixa eu ver o que mais ela tem aqui. Ah, mano. Uma coisa que eu quero muito ver, inclusive, é o que que ela anda pesquisando, tá ligado? Tipo assim, mais ou menos o histórico que ela tem no navegador de internet. O que que ela anda pesquisando? Porque, sinceramente, ela nunca pesquisa nada do meu lado. Eu não sei se ela tá pesquisando alguma coisa que eu não possa ver, tá ligado? Vamos ver. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Já apareceu aqui, ó. Onde vivem os dinossauros? A última coisa que ela pesquisou foi isso, ó. Os dinossauros viveram em todos os continentes do nosso planeta. Tá. Não sei de onde veio essa curiosidade do nada por dinossauros, mas tudo bem. O que mais que ela tem aqui? Deixa eu ver. Plataforma de delivery. Grade para balão. Por que que ela quer isso, mano? Será que ela tá querendo fazer alguma festa e não me avisou? Grade para balão. Tá bom, né? Vamos ver o que mais que ela pesquisa aqui. Será que meu cachorro me ama? Hã? Do nada, mano. Será que meu cachorro me ama? Ela pesquisando como saber quando o cachorro te ama, tá ligado? Ô dó, véi. Eu acho que ela pesquisou isso, porque a gente fez uma brincadeira esses dias, colocando os cachorrinhos no meio. E aí ela chama de lá e eu chamava de cá. E aí o Ted e o Mike quase sempre vinham em mim, tá ligado? É. Não sei se é por isso, mas eu acho que ela ficou com isso na cabeça. Uma outra coisa que eu tô querendo ver é o WhatsApp. Ela, mano. WhatsApp. Porque no WhatsApp é onde ficam as conversas com as pessoas, né? Eu vou tentar não abrir nenhuma conversa, mas não sei se eu vou conseguir. Não sei se eu vou conseguir. Eu quero ver com quem que ela anda conversando. Vamos ver aqui. Ai, mano. Será que eu entro no WhatsApp mesmo? Ai, meu Deus. Entro, não entro, galera. Ah, entrei. 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 Ah, e sem querer, gente. Meu Deus. Sem querer, entrei aqui no WhatsApp. Deixa eu dar uma olhada. Temos aqui Natália Wagner, que eu não sei quem é. Aninha. Que Aninha que é essa, mano? Ah, é a prima dela. Caramba, é a prima da Natália. Vou falar com ela, ó. Oi. Tá aí. Só mandar um oi, tá aí. Só pra ver o que ela vai responder. Enfim, vamos ver mais, gente. Tem a mãe dela. Tem o Marcelinho. Caramba. Marcelinho, vocês sabem quem são, né, gente? Pelo amor de Deus. Tá, deixa eu ver quem mais aqui. Respondeu, ó. Oi, sim. Ó, respondeu. Deixa eu ver. Deixa eu mandar mensagem pra ela. Pronto. Só pra perguntar. Você sabe que eu sou a melhor integrante da família, né? Vamos ver se essa prima dela vai ficar bolada ou não. Mas eu acho que não, porque ela é muito de boa, tá ligado? Vamos ver se ela vai perceber que não é a Natália ou sei lá. Porque eu não sei se a Natália falaria assim, tá ligado? Ó, ó. A prima dela respondeu. Ah, como assim, Nat? Gente, sem inveja, por favor, você pode ficar em segundo lugar. Pronto. Sem inveja, por favor, você pode ficar em segundo lugar. Ela até saiu, mano. Não tá mais online. Meu Deus do céu, véi. Que vergonha que eu tô fazendo a Natália passar de verdade. Que vergonha. A Natália não é assim, tipo assim. Provavelmente a prima dela tá percebendo, tá ligado? Que não é ela. Não faz sentido ser ela. Ó, ó, tá digitando, tá digitando. Vamos ver o que ela vai falar. Meu Deus. Respondeu. Mas eu acho que ela tá achando graça. Tipo assim, você tá bem, Natália? Melhor impossível, meu amor. Enfim, deixa ela ir. Vamos, vamos... Mano, deixa eu ver quem que é esse Wagner, véi. Assim que der, me avisa que vou dar um jeito de ir. Agora que eu vi essa mensagem. Essa aqui foi a última mensagem que a Natália mandou pra ele. Peraí, deixa eu entender. Olha só, tem uma ligação aí. Mas você já deve ter saído. Tô pensando em ir no final da tarde. Não estou aguentando de saudades. Aí ele falou, tem que ser depois das 18. Aí ela, assim que der, me avisa que vou dar um jeito de ir aqui. Quem que é esse cara, mano? Quem que é Wagner? Que ela tá dando um jeito de ir. Não, não tô acreditando. Não tô acreditando que isso tá acontecendo. Não, peraí, véi. Peraí. Será que ela tava marcando de sair com esse cara? Tipo assim... Ele falou que só pode depois das 18 horas. Por quê? Ele tá trabalhando e aí, tipo, depois das 18, depois que ele acabar o trabalho, ele vai buscar ela? O que tá acontecendo? Ah, eu vou perguntar pra ela agora. Agora não quer nem saber se ela vai me ver aqui, não. Vou perguntar pra ela. Ah, você tá aqui já, né? Por que você acha do seu celular? Por quê que o quê? Por que você tá mexendo no celular? É, esse celular que é seu, não é? É. Então, peraí. O WhatsApp também é seu, certo? Certo. E as conversas que estão aqui foi você que conversou, certo? Certo. Não vai ainda. Quem é Wagner? Que Wagner? Quem é Wagner que tava aí? Tava aí, a gente viu. Tá tudo gravado. Se você falar que não viu, não tem Wagner, eu já gravei. Tá tudo gravado, tá tomando de prova, tá? É o cara do pet shop, amor. Você percebeu que os cachorros não estão aqui? Que eles estão pro pet shop? É o quê? O cara do pet shop que busca os cachorros. Como assim, pet shop? Não, o cara do pet shop, o nome dele não era esse, não. Meu bem, que não era. Ele busca aqui os cachorros direto. Mas você tá marcando de encontrar com ele. Por que então? Tá marcando de encontrar com o cara do pet shop agora. Marca de encontrar com ele não, tô marcando pra ele vir aqui e traçar os cachorros. Mas você falou que você tava querendo ir lá, que você tava com muita saudade? Pois é, porque tá demorando. Não sei se você percebeu, mas eles foram cedo, né? Porque hoje eles vão tosar. Ah, então você vai falar que agora essa saudade aí que você tá sentindo é saudade dos cachorros? Sim. Então tá também. Eu não tô acreditando. Eu sabia já, Wai. Pera aí, por que você mexeu no celular? Como assim? Por que você mexeu no celular? Deixa eu te explicar. Por que você não tinha saído? Você não tá deixando eu explicar. Eu tô tentando explicar. Você não tinha saído? Tinha. Tinha e não tinha. Vou explicar de novo também. Calma aí. Lembra que você fez essa semana uma trollagem comigo? Mais ou menos parecida com essa? Eu não sei se já saiu no seu canal, mas você fez uma trollagem mais ou menos parecida? Essa é a vingança, meu amor. Eu fingi que saí pra você dar bobeira e eu pegar seu celular. Sabe o que eu fiz? Gastei dinheiro naquele joguinho seu, Subway Surfers, tá? Gastei dinheiro mesmo. Inclusive... Eu não tô acreditando. Gastei. Inclusive, eu vi que você pesquisou se o cachorro te ama. Isso. É só por causa daquela brincadeira que a gente tava fazendo com eles e eles tavam vindo em mim em vez de em você. É, você ficou sentindo... Por que você mexeu no meu celular? Eu já te expliquei. Você não tá respondendo? Pelo mesmo motivo que você fez aquilo com o meu... Não é pra você mexer no meu celular. Ó, vou fazer o seguinte. Você caiu. Caiu em quê? Caiu na trollagem. Foi na trollagem. Inclusive, você passou por mim duas vezes e não me viu, sabia? Eu tava embaixo da escada, atrás das plantas. É, você foi lá, passou. Foi lá pra cima. Foi lavar os negócios lá. Deu mole. Deixou o celular em cima da mesinha assim, ó. E já é. Consegui. Peguei o celular dela. Gastei o dinheiro dela. Eu confesso que nessa aí do Wagner, eu meio que me trolei, tá ligado? Porque eu esqueci que realmente os cachorros foram pro pet shop e... Pois é. O cara lá chama Wagner. E pelo visto, agora tá fazendo sentido. Ela mandou mensagem pra ele só pra, na verdade, ela saber quando ela poderia ir lá pra buscar os cachorros porque ela tava com saudade. Ou seja, agora fez sentido. Provavelmente ela ia até me chamar pra ir com o carro e tudo mais pra gente buscar os cachorros. Mas enfim, rapaziada. Ó, vou finalizar esse vídeo. Era pra eu ter zoado mais, mano. Era pra eu ter feito mais coisa com o celular dela, mas... Eu não mandei mensagem pra minha prima. É o quê? O que você falou? Mandei mensagem pra sua prima? Eu não mandei mensagem pra sua prima não. Que isso? Você tá doido? Eu? Que isso, amor? Longe de mim. Meu bem. Ela tá achando que é você, tá? Ela tá achando que foi você. Depois você explica pra ela o que eu fiz aí, tá? Enfim, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum outro vídeo. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo e tchau.